Fala aí galera do canal Chaveira Bel, pessoal, amanhã é dia das mães, sabe no que eu acho você... Hoje já foi dia das mães, pai, entendeu? Entendi, mas eu queria dizer pra você que... A gente foi lá no parquinho, obrigada! É melhor, é melhor que você seja o maior presente que sua mãe quer receber de você, filho. O maior presente que tua mãe quer receber de você, não é um carro, não é uma casa, é que você seja feliz, eu tenho certeza, claro. Eu gosto muito, eu gosto muito, aaaaaaah! Então, o maior presente que tua mãe quer receber, é te ver chegar em casa, é ter certeza que você está bem, é ter certeza que você está feliz. Esse é o maior presente. Esse é o vídeo do Chaveira Bel, que fala que o maior presente de uma mãe, creio eu, quer ver o seu filho bem, seu filho feliz, seu filho livre das drogas. Seu filho livre das drogas, é o maior presente que uma mãe pode ter. Dê esse presente pra ela, dê esse presente pra sua mãe. Fala aí, fala aí, fala alguma coisa pra tua mãe. Então, o melhor presente... Eu tava aguardando o segredo! Então tá bom. Desculpa! Desculpa! Então, pessoal, o maior presente que você pode dar pra... Eu tô bobinha, não! Tá, pai? O maior presente que você pode dar pra sua mãe, é você ser um filho exemplar, um filho obediente, um filho que não dê problema pra ela. As lembrancinhas... As lembrancinhas... Oi, pai! Olha pra mim, cara! Amanhã eu não tô com batom, né? Mas eu como rã, espere aí. Deixa pra lá, pessoal. É uma criança. Eu como muito rã, muito, 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 muito! Vai lá agora, já falou. Já confessou seus erros. Olha, Sofia, deixa eu terminar meu vídeo. Gente, eu quero terminar meu vídeo. Ela não quer deixar. Ela tá se apossando do canal Chaveira Bel agora. Quando eu tô quieto mexendo no computador aqui, ela não vem aqui. Mas quando eu tô gravando, ela quer entrar, ela quer gravar, ela quer me interromper. Não deixa eu falar. Então, pessoal, como eu tava falando, é... Oi! Deu o melhor pra sua mãe? Deu o melhor pra sua mãe? Não só sua mãe, mas seu pai, sua avó. Lembre que mãe também é aquela que cuida. Vazia é uma vó! Deu? Não importa se sua avó, sua tia, cuida de você. Ela é sua mãe. Cuide bem dela. Trate bem as pessoas. Trate bem o seu semelhante. Tá bom, pessoal? Deixa eu falar, pai. Fala. Não fala besteira. Tá. Não fala. Eu deito no colo do meu pai e da minha mãe. Mas, só que papai, ele é muito... Não é, pai? Hã? Fala pra curtir o canal do chaveiro do papai. Fala um feliz dia das mães a todas as mamães. Vai falar. Feliz dia das mamães pros todos os papais. Fala. Curte o canal do chaveiro do papai. Fazem um feliz dia das mães a todas as mamães. Curte o canal do chaveiro da mamãe. É, o canal do chaveiro do papai. Falou, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.